O Grupo Jovem do Fundo Comunitário organizou o Baile do Bem, festa que atraiu cerca de 400 jovens da comunidade judaica carioca. Com apoio do Hillel Rio, a festa foi organizada em comemoração ao Yomatz Maut, o dia da independência de Israel. A noite contou com a banda Sargento Pimenta, além do músico Rodrigo Chá e de um personagem fantasiado de Ben Gurion. A renda da festa foi revertida para as ações do Fundo Comunitário em Israel. A seleção brasileira Maccabi de voleibol feminino está se preparando para mais uma Maccabiada Mundial. No último final de semana, as meninas fizeram coletivos contra a equipe universitária da UFRJ, com jogos na hebraica e no CIB. Há quatro anos, essa equipe conquistou a medalha de prata em Israel e, em 2011, foi campeã pan-americana em São Paulo. O colégio TTH Barilã promoveu uma festa de chavuot para as crianças. O dia contou com a presença dos pais das crianças que foram à escola incentivar seus filhos. O colégio Aliesin realizou o segundo festival de jogos lógicos do Fundamental II, na unidade de Botafogo. Após várias atividades em sala de aula, os alunos do sexto ano participaram dos jogos que envolvem raciocínio lógico ao ar livre, compartilhando as experiências com os amigos. A Federação Israelita do Rio de Janeiro convida para o evento em homenagem aos 65 anos do Estado de Israel, neste domingo, às 18 horas. O evento será no Rio Otton Palace, em Copacabana, e a Federação vai homenagear personalidades que se destacam em suas profissões e contribuem para o desenvolvimento do país. Gostaria de comunicar e convidar toda a nossa comunidade para a comemoração dos 65 anos de Israel. Dia 26 de maio, às 18 horas, no Rio Otton Palace, estaremos homenageando personalidades brasileiras que contribuíram em suas áreas para a harmonia e paz entre os povos. A agência judaica está com oportunidades para jovens que querem trabalhar em projetos voluntários no México. Requisitos como idade entre 20 e 30 anos e disponibilidade para ficar fora do Brasil por três meses são necessários para se candidatar. O Rabino Gabriel Abutbul fará uma palestra sobre a dimensão mística e a Kabbalah, no Beit Lubavitch do Leblon. Durante a palestra, o Rabino irá passar os principais conceitos da Kabbalah. O Centro de História e Cultura Judaica realiza entre os dias 28 e 30 de maio palestras com a temática sionista e judaica. Entre os temas estão a sociedade israelense e novos desafios e os judeus-otomanos no Brasil. O Midrash promove um evento de humor judaico com o tema Dá para rir com Deus? O evento é gratuito e será realizado à noite, no Leblon. O Colégio TTH Barilan convida todos para conhecer o novo espaço infantil da escola com um café da manhã. O Clube Monte Sinai convida todos para o espetáculo Senhor Tango, com apresentação dos bailarinos de Jaime Aroxa. O evento será no Salão Nobre do Clube. Comunidade na TV está terminando. Você gostou de alguma dessas reportagens? Então indique para seus amigos, parentes. O programa é sempre apresentado aos domingos, em três horários. Sete da manhã, quatro da tarde e nove da noite. E reprisado ao longo da semana várias vezes. Não tem como perder. E também você pode ver na internet. É só acessar o nosso canal no YouTube, neste endereço abaixo. E também não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos na semana que vem. Fica agora um De Olho no Rio. E também não esqueça de curtir a nossa página no YouTube. E aí E aí